Vídeo aqui, tá? Quero te convidar a já fazer parte dessa comunidade minha aqui e se inscrever e se inscrever aqui no canal, tá? No finalzinho do vídeo, se você gostou, deixa um like pra ajudar o vídeo também, tá? Então olha só, recarga grátis, é isso aí. Estou aqui pro celular aí do lado, aqui do lado, né? Tá aí. E olha só, vamos lá. Primeiramente, é como uma poupança, no caso, olha aqui, rende 102% do celular. Você tá adicionando aí os seus cartões, é um método pra ele, tá? Então tem Pix com cartão aqui, temos fazer o Pix, tem TV pré-pago, você que usa TV pré-pago, aí você pode estar cadastrando aqui a cotagem de R$3,49, tá? Recarga de celular aqui até R$10,00, utilizar e tal, tal e fazer um Pix de R$50,00 ou mais. Pensa pra mim mesmo, né? Mas se você clicar agora em continuar aqui...